Eu sei aonde quer chegar com essa conversa De novo esse tom de voz, a história é a mesma Eu conheço bem, seu olhar de despedido e quando ele vem Seguindo de um não quero mais, tá tudo bem Eu sei que você vai sair da minha vida, dar umas voltas solteiras Me xingar pras ambigas, faz depois de umas coisas Você não vê do rojão, que a saudade muda sua opinião E eu tô sempre aceitando a volta quando você chama Aí é tiração de golpe pra atenção de clã Você não vê do rojão, que a saudade muda sua opinião E eu tô sempre aceitando a volta quando você chama Aí é tiração de golpe pra atenção de clã Você não vê do rojão E eu conheço bem, seu olhar de despedido e quando ele vem Seguindo de um não quero mais, tá tudo bem Eu sei que você vai sair da minha vida, dar umas voltas solteiras Me xingar pras ambigas, faz depois de umas coisas Você não vê do rojão E a saudade muda sua opinião E eu tô sempre aceitando a volta quando você chama Aí é tiração de golpe pra atenção de clã Você não vê do rojão E a saudade muda sua opinião E eu tô sempre aceitando a volta quando você chama Aí é tiração de golpe pra atenção de clã Você não vê do rojão E essa não muda sua opinião E eu tô sempre aceitando a volta quando você chama Aí é tiração de golpe pra atenção de clã Você não vê do rojão E a saudade muda sua opinião E eu tô sempre aceitando a volta quando você chama Aí é tiração de golpe pra atenção de clã Você não vê do rojão Mais barulho pra onde vem vem aí! Você não aguenta não viu?! Guenta de jeito viu!